Ah, essa é boa, essa é boa, parabéns, parabéns, parabéns. Não deixe o samba acabar, o amor foi feito de samba, de samba pra gente tomar. Eu tava comentando aqui com o Salazar que você é coqueira, você é sambista, você gosta de axé, você é tudo. Eu sou muito eclética, e ópera? Ópera também? Eu adoro a ida, turandô, pisar mais na avenida, é a marrom com a Jecão, aumenta pelo amor de Deus. Aliás, vocês já viram o mongolzinho imitando a marrom? É impressionante, é idêntico, é idêntico. Hoje eu estarei ao lajo dela. Uau, você vai no show dela? Você tem noção, não só irei ao show da dama do samba... Você já tem companhia? Meu marido. Como eu vou fazer a apresentação? Uau! Tem que rolar uma fotinha então. Muita fotinha. Uma, tem que rolar uma fotinha. E assim, a Alcione ela é tão assim, mítica, porque as vezes a gente fala de nomes que a nova geração não conhece. É verdade. A hora que eu falei pra turma daqui que eu ia ver a Alcione, a galera... Mesmo a molecada. 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 E eu tô super emocionada pra encontrar a Marroja, essa mulher maravilhosa de quem eu sou muito, muito fã. Pra mim assim, a maior voz do Brasil pra mim é a Alcione. E quem me acompanha hoje é essa dupla maravilhosa que gosta de um bom debate e que gosta de Alcione também. É, ó o Thiago Salazar, querido show, hein? Thiago Salazar! Boa noite, hein? E o meu querido Marcelo Valdez, o show aliás vai ser lá no Juventus, eu não sei se tem mais ingresso. Da próxima vez você avisa com antecedência, né? É, eu ia falar isso, legal que você avisou no dia, né? E o show não só tem Alcione, como tem a bateria da mangueira. Uau! É um negócio daquele jeito. Aí sim, hein? É moca, é moca, é moca, o resto é bairro. Hoje vai cestar em grande estilo. E você, tá em grande estilo, já arranjou uma namorada? Olha lá, o diretor tá falando, bora gente. Você assumiu? Você tá casado? Não tá, então tá na pista, passando rodo. É geral. É mentira, é mentira, é mentira. É, mas não falou que tava na dúvida? Não sei, não sei o que eu falo. Não me complica, não me complica. Não me complica, gente. Ó, só não se complica quem é casado, certo Salazar? Só quem tem aliança. O resto, enquanto não tá casado, amigão, vai vendo, conhecendo as opções. Não tem filho, não tem nada. Vamos lá. Hoje é dia de trazer a virada do Palmeiras na Libertadores. Alexandre Silvester Stallone já está posicionado com as informações. Amanhã começa o Brasileirão e a gente vai avaliar as chances de cada equipe também. Tem ainda o mercado da bola do Santos. Ué, o que o Santos tá querendo jogador Palmeiras? Epa! Quem não quer? Notícias quentinhas do São Paulo também, no Corinthians. Vamos atualizar a situação dos bastidores que o Salazar apurou, tá dando uma repercussão danada. Já vai ver lá no site gazetasportiva.com. Tudo isso e muito mais depois desse samba e das dicas. O meu anel de bamba. O meu anel de bamba. Turma, tamo de volta. Acestou! E já começamos mostrando a virada do Palmeiras sobre o Liverpool do Uruguai. Abel Ferreira escalou o Verdão no esquema 4-3-3, mas levou um susto logo no comecinho. Vamos ver a reportagem do Alexandre Silvestre. E não é que o plano do Portuga quase foi pro saco? Logo aos dois minutos, ducha gelada pra cima do Palmeiras. Gol de Rosso, confirmado pelo VAR após uma eternidade. Sofremos o gol logo no início. Ficámos muito nervosos e voltámos um bocadinho àquilo que fizemos na primeira parte do Santos. Em dois, três passos queríamos ter a bola na frente sem construir na primeira fase com critério. Nós temos critério. O Verdão então foi com tudo pro ataque em busca do empate. E quase pagou caro, caríssimo pela pressa. Escancarou a defesa e por pouco não levou o segundo. Acho que na primeira parte estávamos a correr muito e a jogar pouco, a ser precipitados. Eu queria fazer tudo só na vontade, mas é preciso vontade e qualidade. E na segunda parte, corremos menos e jogámos mais. Abel abriu mão dos três zagueiros na escalação de ontem. Teria sido esse o problema? Eu queria tirar essa crença de que eu gosto dos três zagueiros. Eu gosto é de ganhar jogos. É o que eu gosto. Se é com três zagueiros, se é com dois zagueiros e um lateral, se é com um zagueiro e dois laterais. O que eu quero é ganhar jogos. É o que eu quero. É o que eu gosto. Nos acréscimos da etapa inicial, Rafael Veiga cobrou escanteio na cabeça do Aníbal Moreno. Tudo igual no Allianz Parque. E por um tris, não virou o jogo com o Flaco. Menos ansioso, o Palmeiras voltou do intervalo bem mais organizado. E não demorou muito pra Flaco Lopes cravar o 2x1, após outro passe milimétrico de Veiga. Aí o jovenzinho ponta direita do porco, mais uma joia da base alviverde, começou a aprontar. E de tanto tentar, o menino canhoto de 16 anos foi premiado graças a mais uma assistência do Rafael Veiga, terceira dele na partida, para o primeiro gol da vida profissional do Estevam. 3x1, numa noite de sonho. O Abel falou antes do jogo, né, que quando a bola estiver lá do outro lado, é pra gente pensar como centroavante. E foi uma coisa que eu fiz, entrei na área, acreditei na bola, pude fazer o gol, pude ser muito feliz. E agradecer a oportunidade e continuando a ajudar o Palmeiras cada vez mais. Este moleque não tem 30 anos, nem 27, nem 28. Ainda não é maior de idade. Ainda tem que ouvir os conselhos do pai. Pelo menos no meu país ainda não dá pra votar. Aos 18 anos é que tem direito a votar. Nem carta pode tirar. Tem que andar sempre de carona. Nem carta tem. Portanto, o que eu lhe digo a ele, é o que eu digo aos meus filhos, ou às minhas filhas. Tudo no tempo de Deus. Sejam felizes. Quando tiveres que ir à Disney vai, porque o outro também foi e foi vendido para o Real Madrid. Mas espero que tu não sejas vendido e que fiques aqui conosco. Tomara! Tomara que fique muito tempo no Palmeiras. E escutar o pai tem que escutar o pai sempre, viu gente? Honrar pai e mãe o resto da vida. Vamos falar mais um pouco de Palmeiras? Agora, ao vivo, direto da Academia de Futebol, Silver! O Abel reclamou um pouquinho do público de ontem, né? Boa noite pra você, queridão. Tudo bem? Boa noite também pra todos, todas, amigos, amigas, inimigos simpatizantes. Tem público aqui também na Academia de Futebol pedir pro nosso querido Osmar Menezes mostrar uma galerinha aqui aguardando a saída do Abel Ferreira que, como você disse, reclamou não do público que compareceu, mas daqueles que não foram ontem ao Allianz Parque. Tivemos aí um público de 27.700 torcedores, mais ou menos 65% da capacidade da casa palestrina, muito abaixo daquilo que o Palmeiras normalmente coloca dentro, ainda mais de um jogo de Libertadores da América, né? Mas o ingresso mais barato ontem estava na casa dos 200 reais, quer dizer, é muita grana, isso precisa ser levado também em consideração, mas o Abel quer ver o Allianz Parque lotado, até porque, segundo ele, a torcida do Palmeiras é o décimo segundo jogador. Fala, Abel. Acho que os jogadores mantiveram a calma, os nossos torcedores também nos ajudaram, porque às vezes não é fácil, mas eu, por exemplo, e os torcedores sabem que eu adoro e gosto muito deles, mas eu gostava de ter visto o estádio hoje cheio e não vi, e gostava de ter visto, e nós não podemos, ninguém pode facilitar, nem o treinador, nem os jogadores, nem a nossa torcida. O estádio tem que estar sempre cheio, né? Ainda ontem estava a ver jogos da Sul-Americana e ver estádios cheios. Isto é Libertadores, né? Eu aceito que exijam tudo o treinador, aceito que exijam todos os nossos jogadores, mas quanto mais formos aqui no nosso Chiqueiro, melhor. E para que eles entendam isto, eu digo isto de verdade. As nossas vitórias em casa, 30% é deles. E hoje só tivemos 15% da força deles. Nós queremos ter 30% da força deles. E para ter 30% da força deles, temos todos que fazer um esforço para ter o nosso Chiqueiro sempre cheio. Portanto, eu senti falta daqueles que não vieram hoje. O que é isso? Mas quem compareceu empurrou do começo ao fim, ajudou na virada e ovacionou o garoto Estevam, que vai completar 17 anos neste mês. Ele está há dias de se tornar 17, de completar os 17 anos de idade. Ele que já está valendo 245 milhões de reais. é a multa recisória do Estevam, que já foi sondado por clubes grandes e importantes do futebol europeu. O moleque é bom de bola. Já vi ele jogar na Taça São Paulo, vi ele jogar no profissional algumas vezes no estádio. Ontem realmente fez uma apresentação muito boa. Me lembra bastante o Robinho no começo da carreira. Jogador magrinho, driblador, vai para cima, vai para dentro. Bem diferente do Hendrick, né? Que tem mais explosão muscular e é mais centroavante. Esse menino Estevam é bem um ponta, viu, Michele? Já, já eu volto. Valeu, Silvestre. Obrigada. Daqui a pouquinho você volta. Fala, Abazé, Juiz Salazar. É, de fato, o Palmeiras mais uma vez mostra o seu poder, mesmo não tendo começado o jogo da maneira que os torcedores esperavam. O Abel Ferreira esperava um estádio mais lotado, mas a torcida também esperava um futebol mais vistoso, sobretudo no primeiro tempo. Mas, enfim, falando um pouquinho sobre o Estevam, de fato, é mais uma joia da base que dá muita esperança para o torcedor palmeirense aí para um futuro breve. Deve herdar o bastão do Hendrick, embora sejam dois jogadores com características diferentes, né? O Estevam costuma atuar mais aberto, é um jogador mais driblador. O Hendrick é um jogador mais de finalização, né? De conclusão das jogadas. Mas, sem dúvida nenhuma, o Palmeiras está bem servido com essa nova geração, né? Dando continuidade a esse trabalho que já vem de tempo com a base, né? Muitos atletas promissores surgindo no profissional. E o Abel Ferreira fazendo essa transição com muita maestria e fazendo o Palmeiras engordar o cofre, né? Engordar o cofre. Quando a fase é boa, ganha título e também tem arrecadado muito dinheiro fora das quatro linhas, vendendo jogadores, negociando atletas e mostrando, mais uma vez, a qualidade do trabalho tanto dentro quanto fora de campo. A gestão do Palmeiras, hoje, é digna de muitos elogios. E aí, Salazar? Tem uma coisa que me chama atenção. Os primeiros tempos do Palmeiras não têm sido bons, né? Ontem, mais uma vez, tem me chamado a atenção. Como o Palmeiras tem crescido, até o pessoal brinca, o time da virada e tudo mais, tudo bem, isso é legal. Mas eu acho que é uma coisa, nesse time tão bom do Palmeiras, sempre tem o que melhorar. É uma coisa pra gente se atentar e, de repente, até questionar o Abel. Ele deve estar trabalhando com isso, né? Se a gente observa aqui, certamente ele observa lá. Mas, de novo, mais uma vez, o primeiro tempo do Palmeiras não foi bom. Mais uma vez, um time meio apático, meio desligado, desconcentrado, com dificuldade na criação. Leva um gol na falha do Everton, pra mim, que não faz uma boa temporada, o Everton. E aí, começa a se complicar. Fica um pouquinho nervoso ali naquele primeiro tempo, tudo bem, chega o gol. Enfim, não gostei, mais uma vez, do primeiro tempo do Palmeiras. Esse sistema que ele fala, né, de abrir mão dos três zagueiros, volta pro 4-3-3, me chama uma atenção. A gente discutia o declínio do Rafael Veiga, né? Até o Abel um dia comentou, precisa aparecer mais. Vamos falar do Veiga agora? Vai falar agora? E aí, a gente conversa um pouquinho mais. Ah, legal. Porque ontem eu gostei. Quem teve uma noite especial ontem foi justamente o Rafael Veiga. O Silvestre vai falar um pouquinho mais sobre as três assistências do Meia do Verdão. Volta pra tela, Silvestre. Vamos falar um pouquinho do Rafael Veiga, que andou numa fase aí não muito boa, mas ontem teve uma atuação especial, né? Sem dúvida, Michele, foi muito criticado nas finais do Campeonato Paulista, né? Torcedores reclamando, parte da imprensa, rapidinho só pro Pedra mostrar a distância mesmo. Os torcedores já estão entrando aqui na academia, porque o Abel Ferreira vai sair, mas como ele percebeu a nossa presença, ele prefere chamar a turma lá pra dentro pra autografar a camisa, bater foto, esse tipo de coisa. Imagino que aquele farolzinho aceso, que estava aceso atrás do segurança, seja o carro do Abel Ferreira. O Abel Ferreira gosta de distância. Distância do jornalista. Se bem que a gente conseguiu falar com ele ao vivo no Mesa Redonda e foi bem legal. Não doeu, né? Jornalista não morde. Agora vamos falar do Rafael Veiga, que é o artilheiro do Palmeiras no século. Isso sem falar que o Veiga é decisivo em tudo quanto é final de campeonato. Já tem acho que 11 ou 12 gols em finais de campeonato, fora as assistências. É o artilheiro do Allianz Parque, vice-artilheiro do Palmeiras no Campeonato Paulista agora. Não só do Palmeiras, como do campeonato em si, perdeu só para o Flaco Lopes. E ontem, o Rafael Veiga, pela primeira vez em toda a carreira dele, conseguiu fazer uma espécie de hat-trick, só que de assistências. Ele nunca tinha conseguido dar três passes para gols num mesmo jogo. Ele havia feito dois passes para gols em uma só partida, em três oportunidades. A partir de 2022, com a camisa do Palmeiras, em dois derbies, em 22 no Campeonato Brasileiro, clássico contra o Corinthians, dois passes para gols. No Campeonato Paulista de 23, também dois passes para gols em clássicos contra o Corinthians. E também na Libertadores do ano passado, duas assistências numa partida contra o Bolívar, pela Libertadores da América. Ontem, pela primeira vez, três assistências num só jogo. Um recorde para o Rafael Veiga, que vinha sendo muito criticado. Se for um meio, é muito importante estar participando dos gols, seja com gol ou com assistência. Fico feliz de estar sendo decisivo em mais um jogo. Feliz de ter dado o primeiro passe para o gol do Estevam, um menino tão jovem que está surgindo aí. Fico feliz, estou muito feliz. A cabeça controla tudo, independente se o cara joga bola, se ele trabalha como jornalista, se ele estuda. A cabeça controla tudo, né? Então, acho que cada vez mais a gente tem que focar nisso, em ter um mental bom, porque o acerto ou o erro está na nossa cabeça. A gente tem que concentrar, nem sempre a gente quer errar. Mas os grandes jogadores é o que faz depois do erro, né? Fico feliz com o nosso time, acho que a gente está numa crescente boa. Temos, às vezes, que ter mais atenção, porque em determinados jogos, virar um jogo, às vezes, é mais difícil. Mas é isso, acho que a gente já mostrou nossa força e a capacidade que a gente tem de reverter situações difíceis. Verdão estreia no Campeonato Brasileiro domingo no Barradão contra o Vitória. O Mesa Redonda estará lá comigo e respectiva equipe. A gente viaja amanhã junto com o Palmeiras para o jogo de domingo, entrada ao vivo no Mesa Redonda. A estreia do Verdão com a provável volta do Zé Rafael, que treinou hoje. Estava com dores nas costas, foi ausência na partida de ontem pela Libertadores. E o Breno Lopes, o herói do segundo título de Libertadores do Palmeiras, o relativo a 2020, disputado em 2021 no Maracanã, fez o gol contra o Santos. Interessa ao Santos. O Santos está querendo trazer o Breno Lopes emprestado para disputar a Série B, deste ano, Michele. É isso. Beijo. Tchau. Tchau. Bora Bazejo e Salazar falar um pouquinho sobre Veiga e Breno Lopes. Você vê, eu nem sabia que o Silvestre ia comentar isso, mas é exatamente o que me chamou a atenção no jogo. Como o Veiga estava com essa dificuldade e eu tinha essa sensação, a gente já tinha discutido que aquele sistema com três zagueiros, uma espécie de 3-4-3, me parecia que não me favorecia ao Rafael Veiga. E ontem, em outro sistema, até o sistema que ele estava mais habituado, ele sobrou. Tudo bem que era um adversário simples, não era nenhum grande adversário, mas a gente viu o Veiga que a gente conhece, inclusive nas bolas paradas, onde ele é fundamental até batendo escanteio. Então, acho que é para o Abel se atentar, né? Porque abrir mão, entre aspas, do Rafael Veiga por causa de um sistema, de repente o jogador também precisa se adaptar. Mas, enfim, é uma situação que me chama a atenção nesse time do Palmeiras. É, eu acho difícil, independentemente de onde o Veiga renda mais, eu acho difícil o Abel Ferreira pensar na possibilidade de sacar o Veiga do time, porque é o grande meio campista, o grande playmaker, né? O armador do Palmeiras, é o cara que deixa o companheiro na cara do gol, que cria inúmeras oportunidades. Ontem a gente viu três assistências. Embora eu ache que o gol do Estevam, aquele cruzamento era para o Flaco Lopes e passa por ele e acaba sobrando para o menino. Mas, de fato, o Veiga tem tido grandes atuações, não vinha vivendo uma grande fase, é verdade, desde que voltou... Enfim, como que eu posso falar isso? O Veiga, faltava um pouco dele ser aquele Veiga que todos esperam. Mas agora, passado o título, passado aquela pressão, daquela carga emocional do Palmeiras ter garantido o tricampeonato paulista, algo que não acontecia nem desde a década de 30, se eu não me engano. Eu acho que tudo isso facilita também para o jogador jogar com um pouco menos de responsabilidade. O Palmeiras se sente cada vez mais confortável na fase de grupos da Libertadores, muitas vezes joga até com o time B. Então, para o Veiga é fichinho esse tipo de jogo, como você bem disse. Apesar de vocês falarem aí da atuação do Veiga lá na final contra o Santos, ele bateu o pênalti e fez o pênalti, não bateu bem aquele pênalti, porque bateu muito no meio, se o goleiro tivesse ficado parado... A personalidade, pô, personalidade. Mas fez o gol, né, gente? Então, assim, para mim ele resolveu ali no... Até mal ele é importante. Até mal ele é importante, bateu e fez o gol. Agora, se ele tivesse perdido o gol, aí seria uma outra situação, né? Hora do... Timão por aqui. Salazar. Ixi, não faz essa pausa, não. O Salazar hoje, ele publicou uma bomba. Para você ter acesso à bomba completa, ele está no site gazetesportiva.com falando sobre o contrato do Corinthians com a Vaidebet. E aí, Salazar, você descobriu algumas coisas que você vai contar para o nosso telespectador e os vários jornalistas de vários outros veículos estão te procurando, inclusive, para falar a respeito dessa matéria que você publicou hoje. Então, conta para o nosso telespectador. É isso, gente. Bom, é... Para começar, é o seguinte. Todo mundo cobra transparência, né? Sim. Todo mundo cobra transparência em período eleitoral. Então, qualquer um, de qualquer ala, não tem essa. Se é Augusto, se é Andressa, não interessa. Todos, de qualquer clube. E é o que eu mais sinto falta, sabe? Até o Benfica é um grande exemplo disso, né? Que o Benfica, por causa dos associados, ele é obrigado a expor alguns contratos. E é uma pena que os clubes ainda não adotem isso aqui no Brasil. Gente, eu tive acesso ao contrato do Corinthians com a Videbet. Aqui no Gazeta Esportiva, nós revelamos que o contrato não passou pelo Compliance. Depois, nós revelamos que o Corinthians teria que pagar 40 milhões a Pixbet. Sim. Situações que não foram expostas de maneira muito clara na época do anúncio. E agora, com o contrato em mãos, eu também identifiquei que o Corinthians vai ter de pagar a um intermediário 25,2 milhões de reais por causa desse contrato com a Videbet. Nossa! O que chama atenção? O valor, 25 milhões. São 700 mil reais por mês que o Corinthians tem que depositar na conta desse intermediador. E aí você fala, poxa, né? O intermediador, para ele intermediar um negócio desse tamanho, o maior contrato de patrocínio da América entre o Corinthians e a Videbet, você vai imaginar uma grande agência? Não, não é uma grande agência. É uma casa que tem em alto do Pinheiros, uma empresa que abriu há três anos de capital. Ela abriu com razão social de pequeno porte. 10 mil reais. Capital de 10 mil reais. Enfim, é uma empresa menor e eu acabei descobrindo e confirmando com o clube, tudo que eu estou falando, eu procurei o clube antes de publicar a matéria, o clube confirmou tudo. Essa empresa pertence ao Alex Fernando André. O Alex Fernando André, ele trabalhou na campanha do Augusto, isso que chama atenção. Trabalhou na campanha do Augusto e foi colocado lá pelo Sérgio Moura, diretor de marketing do Corinthians. Então, chama atenção, né? Diretor de marketing. Chama uma pessoa conhecida, coloca na campanha, o rapaz trabalha na campanha, a empresa dele, que é uma empresa de social media, de repente vira a empresa que intermediou o maior contrato de patrocínio da história do Brasil. Chama atenção, por isso que lá no Corinthians tem muita gente apurando, muitos jornalistas indo atrás, os conselheiros também vão cobrar explicações e estão falando de 25 milhões de reais. Não é pouca coisa. E a multa, o contrato também é tipo uma multa, né? A multa do Corinthians com a Vaidbet, algo que também não foi anunciado pelo clube e nós acabamos descobrindo e confirmamos agora com o Corinthians, a multa é de 10% do valor restante. Ah, quanto que o Corinthians já recebeu? O Corinthians já recebeu 50 milhões da Vaidbet. Tá, então falta receber 310 milhões. Isso, falta receber. Tá, 10% disso é a multa. Então todo mês a multa cai um pouquinho. A multa não entende nada. A multa é de quanto? 10% do valor restante. Do valor que resta até o final do contrato. Hoje resta quanto? 310 milhões. Então é 31 milhões. Isso, é isso aí. Essa é a multa hoje. Mês que vem a multa cai um pouco. A multa tudo bem, eu acho que tá dentro do... É uma multa baixa se você considerar o que o Corinthians precisou fazer pra assinar com a Vaidbet. O Corinthians vai ter que pagar para a Pixbet 44 milhões de reais. Para esse investidor, mais 25,2 milhões. É mais de 60 milhões aí. São 69,7 milhões, quase 70 milhões de reais que o Corinthians vai ter que pagar pra alguém pra ter a Vaidbet na camisa. Não. É, sim. Por quê? Porque você, pra assinar com a Vaidbet, precisou rescindir com a Pixbet. Não, mas aí é 44 milhões porque teve a questão jurídica, os honorários e tal, mas você já tá considerando a multa da Pixbet também. É, a multa rescisória com a Pixbet, que era o antigo patrocinador. Você procura se assinar com a Vaidbet... Teve que pagar 44. Isso, vai ter. Tá pagando mensalmente, né? Então é 44. Isso, 44. Ah, mas você tá dizendo mais os 27. Mais os 25. Da intermediação. Isso. Mas assim, é proibido pelo estatuto do Corinthians? Não, não. Eu pesquisei, perguntei pro Conselho Deliberativo do Corinthians. Não é proibido. Ter um intermediador. Isso, não é proibido. O que chamou a atenção de todo mundo é, poxa, uma empresa pequena, intermediou um negócio gigantesco, o cara que ninguém conhecia foi trazido pelo superintendente de marketing, e trabalhou na campanha, trabalhou em tudo, e de repente ele aparece como intermediador. E por que que o clube não anunciou? Foi uma que eu mais ouvi. Por que que isso não foi transparente, anunciado? E a relação dele com o Sérgio Morbi, que agora o que todo mundo quer saber é o seguinte, quem trouxe ele? O superintendente de marketing. De onde vocês conhecem? E aí, a gente acabou descobrindo também que eles já trabalharam juntos. Mas pera um pouquinho. Assim, se é alguém ali do staff do presidente que traz um patrocinador, não é bom isso? Pode. Porque, por exemplo, aqui se a gente traz um cliente, a gente tem também um... Não é legal. Conversei com o Romeu Tuma Jr., presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, perguntei pra ele estatutariamente alguma ilegalidade nisso e ele foi um categórico. Não. Não há. Porque mais estranho... Estranho não, mas se fosse alguém da oposição, poderia também trazer alguém, apresentar alguém e tentar intermediar. O que chama atenção é valor. Mas tem que ser um aliado, digamos assim. O que chama atenção é valor. É, porque o valor era alto. O valor é alto. Chama atenção, muita reclamação, a falta de transparência, não terem falado. Chama atenção o fato de ninguém conhecer o cara. De repente, uma empresa pequena que trabalhava pro Augusto entra como intermediário. Isso é mais estranho. Isso já gera uma machadeira, que é eu que falei. O clube pega internamente e eles vão ter que conversar lá. É. E chama atenção essa relação dele com o superintendente de marketing. Aliás, nós procuramos o Corinthians e quando eu procurei o Corinthians e solicitei as respostas, eu pedi uma entrevista com o Sérgio Moura. Eu gostaria de conversar com o Sérgio Moura. Esse Sérgio Moura é... Ele que trouxe esse intermediário. Esse intermediário. Ele que trouxe esse intermediário. Quem vai ganhar é o intermediário. É. Quem vai ganhar é o intermediário. O Sérgio... O Sérgio Moura disse que conhecia ele e colocou ele na campanha. O pessoal que estava na campanha não conhecia. O Sérgio Moura trouxe e colocou ele na campanha. E agora o cara apareceu como intermediário do contrato da Widebet. E aí por isso que chamou atenção. Porque o pessoal do clube fala, pô, a gente não conhecia esse cara. Foi o Sérgio Moura que trouxe. E de repente o cara entrou como intermediário. Então os caras querem agora saber quem é o cara. Por que que é isso. Eu acho... Por que que uma empresa desse tamanho acabou... Porque chamou atenção uma pessoa do clube que me disse assim. É difícil imaginar uma empresa do tamanho da Widebet. Ela normalmente você procura uma grande agência para fazer um grande contrato. Isso sim. E aí a agência teria 10%, viu. É. Porque as agências têm uma comissão até maior. E aí de repente ficou uma coisa de que não, é um amigo que chamou, uma empresa pequena. Então isso gerou um conflito interno ali, uma insatisfação. E o que que se percebe nos bastidores do Parque São Jorge? O pessoal tá querendo transparência. O pessoal agora tá querendo esclarecimento. Eu acho que esse é o ponto pra mim. Não passou pelo compliance. O Sérgio Moura não passou pelo compliance, como a gente revelou. Esse contrato não passou pelo compliance. Eu acho que era bom tudo passar, viu, pelo compliance. É lógico que tinha que passar. Claro que você tem que passar. Você já fica... Então o que eu entendo é o seguinte. Precisamos esclarecer a história. Quem pode esclarecer isso? O Augusto Mello ou o Sérgio Moura, que é o superintendente Marcos. Esse Alex André, André Alex, que é o intermediário que vai ganhar essa bolada, ele trabalhou no São Paulo? Ou ele fez alguma coisa com o São Paulo? É, ele também tem uma ligação com o São Paulo, porque o superintendente do Corinthians, de marketing, é sócio do São Paulo. Trabalhou, inclusive, na campanha do AIDAR, que foi expulso por corrupção. Por suspeita de corrupção, né? Foi acusado. Foi expulso por suspeita de corrupção. E o superintendente de marketing do Corinthians é sócio do São Paulo e trabalhou na campanha do AIDAR. E conheceu o Alex lá. Já conheci ele de outros trabalhos. No São Paulo. Trouxe o cara. É, trouxe o cara. E agora o cara entrou como intermediário. Então, assim, é uma história cabeluda que, assim, eu lamento que tenha faltado transparência. A gente conseguiu aqui os contratos. E o que falta pra mim agora é esclarecimento. A gente solicitou uma entrevista com o Sérgio. O Sérgio não quis falar. Eu entendo que ou o Sérgio Moura ou o Augusto Melo, alguém tem que esclarecer o torcedor. Todos esses fatos. Eu acho que falar as coisas, né? Deixar tudo claro. Porque é normal ter comissão. Sim, isso é normal. Isso é normal. A comissão é grande porque 7% de não sei quantos milhões vai ser bastante, né? Se quiser eu ser uma intermediária e ganhar uma comissão boa, né? Bom, a gente encerrou o Corinthians ou vai falar mais do Corinthians? Encerramos ou foi? Não vai nem falar que teve reunião ontem do Andrés com o Augusto Melo? Aí, o que rolou nessa reunião? Pois é, mais uma nossa exclusiva aqui. A senhora! O Andrés Sanches, junto com alguns aliados dele, foram lá na sala da presidência recebidos pelo Augusto Melo. Pra falar o quê? Primeira vez que a gente teve ali as duas alas, os dois ex-presidentes conversando, mas foi uma conversa super pacífica, tranquila. Teve amendoim, teve um salgadinho. Foi tudo tranquilo, cobraram algumas coisas, fizeram algumas perguntas, mas o mais importante, o Andrés, pelo que nós apuramos, disse que o Corinthians precisa urgentemente fechar aquela questão dos direitos de transmissão. Ah, tá. O Corinthians até agora não fechou nenhum direito de transmissão de 2025 pra frente. E é uma coisa que pode quebrar o clube, né? Estamos falando aí de coisa de 240, 300 milhões de reais. Mas por que que não fechou? Porque o Augusto Melo quer negociar, tá dizendo que tá procurando outras alternativas e tudo mais, mas até agora não conseguiu nada, a Libra já fechou. A alternativa é Globo? Não, a Globo é o que precisa fechar. Record. Bora. Os clubes da Libra, inclusive, já receberam uma antecipação da Globo em relação aos direitos de transmissão, enquanto o Corinthians ainda não recebeu nada. O Corinthians em tese quis ir pro mercado, não encontrou nada, tá até tentando ajuda de alguns investidores pra procurar parceiros, e a situação tá ficando perigosa. Isso precisa ser acertado com urgência, o próprio Augusto já admitiu que espera até segunda-feira resolver isso. E o Andrés não pode ajudar, não, Andrés? O Andrés meio que foi lá pra dizer, meu amigo, sem isso o clube quebra, a gente precisa fechar logo. O Andrés entende que fechar com a Globo é a melhor alternativa, porque ele acha que é mais segurança de que vai receber o dinheiro. Tá. E pelo que eu soube, foi uma conversa super tranquila, pacífica, que o Augusto até achou bacana. Esse foi o tema da conversa. Esse foi o principal tema da conversa de ontem, que pegou muita gente de surpresa. Quando a gente subiu meia-noite e meia-notícia no site de que Andrés Sanches e Augusto Melo se encontram na sala da presidência, o pessoal, meu Deus, né? Uau! Mas foi tudo na santa paz do Senhor. Ah, eu acho que o Augusto tem bastante coisa a aprender com o Andrés, porque o Andrés foi um dirigente espetacular pro Corinthians. E ele sabe como ninguém lidar ali com jogador, com técnico, com torcida. E tem que lembrar que todo mundo é corinitiano, né? Se todo mundo quer realmente o bem do Corinthians, não tem que ficar só pensando em parte política e conversar decentemente pensando no clube. Ó, turma, a união faz a força. Lembrem-se disso. Esse ditado eu vou lançar aqui. Eu vou lançar esse ditado aqui. Nada melhor do que as pessoas sentarem e conversarem, entendeu? Bom, chegou a hora. Só que quando cada um fica pensando só nas suas próprias vantagens, aí nada vai pra frente. É isso que eu acho. Então a gente tem que estar sempre pensando no bem comum. Vamos avaliar as chances de cada clube no Campeonato Brasileiro? Tem música, diretor? Eu gosto de música. Essa é difícil, hein? Essa vai ser difícil. A maior competição do país começa amanhã. E a gente vai debater desde rebaixamento até candidatos ao título. Então vamos lá. Seguimos por ordem alfabética dos times. Por ordem alfabética dos times. Então vou de pé pra lá? Ou era pra eu ficar aqui? Só não cair que tá bom, né? Vou vir pra cá. E põe uma música animada, diretor. Não põe essa não. Vamos botar a música. Qual que é? Pacheco. Qual que é o primeiro time? A Atlético Mineiro? Ou A Atlético Paranaense? Deve ser M, M dentro de P. Atlético Paranaense. M, A, M, N, O, P. Então o primeiro tinha que ser Atlético Mineiro, né? O Atlético Paranaense é com TH. Ah, com TH. Ai, tá bomba, Zégio. Então o Atlético Paranaense. O que que você faz? O que que ele disputa no Atlético Paranaense? É rebaixamento? É Sul-Americana? É Libertadores? É o título do Brasileirão? O que que é? Nossa, realmente... O Atlético Paranaense vai pra Sul-Americana. Pra mim vai pra briga contra a queda. Eu acho que o Atlético Paranaense briga por Libertadores. Olha, eu tô muito louca. Próximo. Ah, tem que escolher um? Ah, tem que ter unanimidade. Ah, unanimidade. Vixe Maria. Então vai, você. Dizem que ela é burra, né? A unanimidade. Achei que era eu. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vai, fala. O que que você bota? Os resultados que o Atlético vem conquistando com o Cuca, tanto na Sul-Americana quanto no Estadual, eu acredito que o Atlético Paranaense tem condições de brigar pela Libertadores. Mas a Libertadores são seis, certo? Seis ou oito, não é? Não, é. Devem ser seis. É, tudo depende de como... E eu penso o seguinte, eu penso que Flamengo, Fluminense, Grêmio, Galo, Palmeiras... Tem muita gente acima, eu acho. Sul-Americana, o que que você falou? Libertadores? Pode ser. Eu acho que o Atlético briga por Libertadores. Libertadores ou Sul-Americana? É, eu vou de Sul-Americana. Eu vou de Sul-Americana. Então ganhou o Sul-Americana. Pronto, Baségio. Agora, qual é o próximo time? Atlético-Goianiense. Muito bem. Vocês votam em quê? Rebaixamento? Briga pra não cair. É, briga pra não cair. Pronto, já resolveu. Briga pra não cair, Atlético-Goianiense. Aliás, um beijo pra todos os homens e mulheres de Goiás que são muito bonitos. Próximo. Atlético-Mineiro. Briga pelo título. Título. Título do Brasileirão? Briga pelo título. Título do Brasileirão? Tá bom. Briga pelo título do Brasileirão. Próximo. A gente tá indo no pique. Qual é esse? Bahia. Bahia. Ah, o Bahia... Bahia. Olha, se me perguntassem no início da temporada, eu diria que o Bahia brigaria por uma vaga na Libertadores. Ah, calma. Hoje, eu acho que o Bahia briga, no máximo, por uma vaga na Sul-Americana. Bahia briga pela Sul. Então, Sul-Americana. Bahia. Vasco... Não, o que que é? Botafogo. Botafogo. Qual que é? Botafogo, Sul-Americana também. Na Libertadores, não? Não. Botafogo? Pelo futebol que tem sido apresentado, pelo elenco, eu não garanto que o Botafogo... Botafogo briga pela Libertadores, eu acredito. Eu acho que é Libertadores também, Baségio. Então, vai pela Libertadores, o Botafogo. Vai pela Libertadores. Ah, senhor amado, Corinthians. Briga pelo quê? Libertadores? Pra mim, é Sula. Sula? Não vai conseguir, né? Briga pela Sula também. É Sula. Acho que não consegue nem chegar ali entre os seis, sete primeiros. Não depende, vai ter janela no meio do ano, mas enfim, por enquanto... Depois do Corinthians que... Gente, daqui não tem... Criciúma. Criciúma. Rebaixamento. Briga contra a queda. Ok. Próximo. Qual que é? Cruzeiro. Opa! E o Cruzeiro? Queda? Não. Cruzeiro, pra mim... Tá no mesmo patamar do Bahia Sul-Americana, cara. Briga pra não cair. Briga pra não cair, Cruzeiro. Briga pra não cair, Cruzeiro. Briga pra não cair o Cruzeiro. Próximo. Cuiabá. Cuiabá. Briga pela Sula. Quem é o técnico? Putz, nesse momento, meu Deus do céu. Quem é o técnico? Não é o Luxemburgo? Não. Esqueci o nome dele, caramba. Quem é o técnico do Cuiabá? Por que isso importa agora, Michele? Ah, porque depende do técnico. Vai, briga pra não cair você. Ah, pra mim briga pela Sula. Não, eu também acho que o Cuiabá briga pela Sula. Então Sul-Americana. Tem feito Série As bastante interessantes. Flamengo. Título. 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 Brasileirão. Claro. Próximo é o Fluminense. Libertadores. Eu vou pôr... Libertadores. Fluminense? Não briga pelo título? Eu ia falar título, mas eu tô na dúvida. Campeonato Brasileiro é longe. Eu acho que briga pelo título. Eu também. Eu acho que briga pela Libertadores. Ah, vamos pôr mais uma briga pelo título? Senão não vai dar o espaço. Grêmio? Não, Grêmio não. Fortaleza. Fortaleza. Ah. Briga pela Libertadores. É um time competitivo. Sula-Americana. Tem se classificado pra Libertadores. Já jogou a Libertadores? Ano passado se classificou pra Sula-Americana? Você acha o que? Sula-Americana? Acho que briga pela Sula. Sula. Ficou na Sula-Americana. E aí, agora? Grêmio? Tito. Briga pelo Tito. Do Brasileirão? Do Brasileirão. Não, acho que briga pela Libertadores. Não, não. Perdão. Briga pela Libertadores. É, Libertadores ganham a Libertadores unanimidade. Próximo. Inter. Não, não é o Inter. É o Inter, mas em tese tem que brigar pela Libertadores, né? Dá mal das pernas, mas tem time pra brigar pela Libertadores. O Grêmio também não ganhou uma na Libertadores até agora, então... É, mas tem time pra isso, né? Em tese... O Inter montou um elenco que todo mundo falava que ia competir com o Flamengo, Atlético e Palmeiras. Até agora tá... Eu coloco o Inter na briga pela Libertadores, né? Inter... Hoje o futebol é pra brigar pela Libertadores. Próximo. Qual é? Juventude. Juventude. Ah, Caio. Liga pra não cair. Liga pra não cair. Liga pra não cair. Próximo. Palmeiras, título. Título. Certo? Próximo. O Edito... O rapaz tá desesperado. O Caio tá desesperado, Caio. É a outra tela, Caio. Não apareceu nem o Inter ainda. Palmeiras pelo título. Palmeiras pelo título, Caio. Presta atenção. É o Red Bull agora? Libertadores. Libertadores também, ah. Já foi Libertadores, meu Deus. Libertadores. E o São Paulo? Libertadores ou Sula? Olha, em tese briga pela Libertadores, mas o futebol que tem sido apresentado recentemente, cara... São Paulo já foi mal ano passado, esse ano tá na mesma pegada. A Copa do Brasil foi um oásis, né? Então a Sula. 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 Eu vejo que se o São Paulo se organizar e reencontrar o bom futebol, pode brigar pra Libertadores. Então eu decido. Com o Carpini, é a Sula. Sula. Hoje a realidade... E Malemar, hein? Olha. Bom, próximo. Vasco do José Paes. Vasco da gama do José Paes. O Vasco tem que brigar pra ficar na Série A de novo. Pra não rebaixar. Eu nunca... É um time que não passa confiança. Rebaixamento. Eu acho que pode estar no rebaixamento. É briga contra a queda. Caramba, hein, Zé? É briga pra não cair. Eu ia pensar numa Sula, mas já foi aqui, então... Já foi. E? Vitória. Pra mim, briga pra não cair. Esse time eu já acho que podemos apostar em alguma coisa a mais. É porque eu acho que eles vão perder nos jogadores. É. Vai na Sula? Eu aposto na Sula. E você? Vitória na Sula. Eu acho que briga pra não cair. Aliás, esse ano eu vou torcer pelo Vitória na Série A. E eu acho que ele briga pela Sul-Americana. Tá bom? Tá aí. Como chama isso que você fez? Tire list. Tire list. Tire list. Chique é a nossa tire list. Deu certo? E aí? Olha lá. O que vocês acham? O que vocês acham? Olha como ficou ali. Briga pelo título. Não está tão maluco não. Flamengo, Fluminense e Palmeiras brigando pelo título. Libertadores, nós temos o Botafogo, Grêmio, Inter e Red Bull Bragantino. Aí na briga pela Sul-Americana, Vitória, é isso? Atlético-Paranaense, Bahia, Corinthians, Cuiabá, Fortaleza, São Paulo e Vitória. O que a gente não sabia o que pôr? Agora eu vou falar uma coisa. Pode... E pra não cair, Atlético-Guaniense, Criciúma, Juventude... Cruzeiro, Juventude e Vasco. Colocar o Botafogo na briga pela Libertadores e não colocar o Corinthians e o São Paulo na briga pela Libertadores, por mais que o momento dos dois times paulistas não seja tão bom, eu acho meio... É porque é contra o verso. É porque é contra o verso. É porque é contra o verso. Bom, a gente já... Bom, tem mais coisa bombando que é o Santos, né? O que é isso? O mercado fervendo, Vivão? O que está acontecendo? O que... Não, não é com você. É com a Marina, gente. Deixa eu falar com a Marina. A Marina traz tudo pra gente. Já estava com saudade da Marina. Por onde anda, Marina? Tá contigo. Oi, Mi. Boa noite pra você e pra todo mundo que está acompanhando a gente. Oi, gente. Pois é, né? Ó, eu estava aqui pra falar pra vocês essas informações do Santos faz um tempo. Mas ainda bem que você me chamou. Porque o mercado da bola realmente está em polvorosa lá na Baixada Santista. O Rainer, que recebeu uma proposta do Vitória, como a gente falou ontem aqui, vai permanecer no Santos. Apuração minha junto com o Rodrigo Matucchi do site gazetesportiva.com. O Santos resolveu fazer a opção de compra por ele, que tinha essa proposta do Clube Baiano. Fez essa opção de compra, permanece. Então, esse pagamento vai acontecer de forma parcelada ao Azures do Paraná. Em paralelo, o Morelos, que não foi, não desempenhou muito bem no Campeonato Paulista, deixou a desejar. Está correndo ali pelas vias da Vila Belmiro de que haverá uma rescisão de contrato, por mais difícil que ela seja, porque foi feito todo um esforço para trazê-lo para o Santos, inclusive com altos salários e tudo mais. E, por fim, Alexandre Pato, que foi um tema que ontem vocês me perguntaram, né? Caso o Morelos saia, por exemplo, e dê espaço na Folha Salarial, por que não trazê-lo? Mas continua ainda essa resistência de parte da diretoria do Santos em relação a trazer o Alexandre Pato para o Peixe, tá certo? Então, a movimentação no mercado da bola segue e a tabela do Brasileirão da Série B já saiu. Então, se você quiser saber os quatro primeiros jogos do Santos, entra lá no gazetesportiva.com, que tem tudo detalhado, tá bom, Minho? Bom final de semana. Muito bom, Ma! Muito bom! Eu vou chamar o José Paz agora, direto do CCT da Barra Funda. Boa noite, Zé! Amanhã tem estreia do Tricolor no Brasileirão. O time tá pronto para encarar o Fortaleza? Prontíssimo, Michele, prontíssimo. Um beijo grande pra você, abraço aí pra todo mundo que vai acompanhando mais uma gloriosa edição do Gazete Esportiva. Sextou e amanhã, no sábado, então, temos lá no estádio do Morumbis, às 21h, o famoso 9h da noite. São Paulo contra a Fortaleza, rodadinha 1 do Campeonato Brasileiro. Estarei lá, trazendo tudo pra vocês. Uma matéria completassa no Mesa Redonda, então, do próximo domingo, depois de amanhã. Pra esse jogo, tudo prontíssimo. O treino foi hoje, no período da manhã, aqui no CCT da Barra Funda, às 9h30 da manhã. Então, o técnico Tiago Carpini já azeitou tudo que ele pensava pra essa partida. E vai ser um jogo fundamental aí pra sequência ou não do Tiago Carpini no comando técnico do São Paulo. A gente vem falando aqui no Gazete Esportiva. Vai ser no jogo a jogo. É pressão pra cima do treinador. Parte da torcida quer que ele saia. Parte da torcida não quer. A diretoria tá segurando, mas tá segurando baseada nos resultados. Então, vai ser assim amanhã também. Então, vamos colocar na tela aí os cinco próximos jogos do São Paulo. Porque o São Paulo vai fazer cinco jogos em 17 dias. Sequência difícil e sequência importante pra permanência ou não do técnico Tiago Carpini. Três desses jogos serão fora de casa. Então, o São Paulo tem o Fortaleza amanhã lá no Morumbis pelo Brasileirão. Depois, na semana que vem, na quarta-feira, Estarei Lá, Maracanã, estádio Jornalista Mário Filho, Flamengo e São Paulo, também Brasileirão. Depois, o Atlético Goianiense no outro final de semana. Aí vem Barcelona de Guayaquil fora de casa pela Libertadores. E no dia 29 de abril, uma segunda-feira, tem simplesmente Choque Rei, São Paulo e Palmeiras no Morumbis. Sequência complicadíssima. Então, eu devolvo pra vocês, pra vocês poderem analisar aí esses cinco próximos jogos do São Paulo. Daqui a pouco eu retorno pra gente falar da situação dos lesionados do Tricolor pra sequência da temporada. Devolvo pra você, Michelle. Daqui a pouquinho eu volto. Ô Zé, não, não, já fala agora pra gente dos lesionados do São Paulo. É importante, né? A gente fala, são muitos desfalques pro Carpini. Atualiza, por gentileza, essa relação dos machucados, é, querido? Pois é, Mi. São 11 jogadores machucados, né? Atualmente, nesse elenco do São Paulo. A gente sabe que o DM Cheio não é um problema do técnico Thiago Carpini. Já vem desde Rogério Senna, o Dorival também teve que conviver com esse tipo de problema. Mas sete desses 11 aí, eles eram mais utilizados pelo Carpini nessa temporada agora de 2024. Vamos ver quais que são aí. Porque a gente tem o Luiz Gustavo, por exemplo, que acabou, inclusive, saindo da lista do Paulistão pra entrada do Rames Rodrigues. Aí tem o Patrick, tem o Moreira. Mais recentemente, Rafinha entrou nessa. O Wellington Rato, o Lucas. E, por último, o Ferreirinha, né? Que teve um problema no adutor aí. Acabou, ele seria até titular na última partida do São Paulo contra o Cobressal pela Copa Libertadores da América. Aí teve essa lesão. O Thiago Carpini teve que fazer uma mudança. Colocou ali o Michel Araújo na equipe. E, depois desse jogo contra o Cobressal, inclusive, o Carpini deu uma declaração importante falando em relação, justamente, aos lesionados. As lesões que o São Paulo vem tendo nos últimos tempos. Então, vamos conferir aí Thiago Carpini aqui no Gazeta Esportiva. De maneira nenhuma mesmo, porque daqui a pouco a gente vai dizer que o trabalho que tenha feito as lesões, né? E esse problema do São Paulo, acho que já vem há uns quatro anos. Você acompanha o São Paulo há bastante tempo, você sabe. Isso é recorrente. É um problema que a gente precisa, sim, resolver internamente. Todos os departamentos assumirem a sua responsabilidade. Isso nós já estamos fazendo. Tivemos reuniões internas ontem, antes de ontem, teremos outra manhã. Porque algo precisa ser feito. A gente precisa dividir essa responsabilidade para que isso não aconteça nos 90 minutos. E sobrecarregue a responsabilidade em cima dos atletas. Primeiro em mim, porque eu sou o comandante e prefiro que seja assim. Porque a responsabilidade é minha, depois deles. Mas a gente precisa dividir principalmente com esses casos. E se eu te pegar todos esses dados aqui, muitos desses daqui não foram muscular. O Moreira é um caso que há um tempo ele já vem com essa rescindiva. Não é de esticar a corda e do trabalho. Luiz Gustavo vinha já com uma situação de um tendão que já não foi a primeira vez que ele sentiu. O Nestor, quando eu cheguei aqui, ele já vinha de uma cirurgia. O Lucas, desculpa, o Rato e o Rafinha foi uma lesão de fratura. Então, se você pegar um balanço aqui... O Negru te machucou na base, não foi com nós. Nós descemos para jogar para dar hit para ele estar conosco. Então, se você pegar um balanço positivo, positivo não, um balanço de lesões, não foram tantas lesões musculares. Não é o trabalho, não é a carga de trabalho, porque o nosso fisiologista é o mesmo. Os preparadores físicos da casa são os mesmos. E o trabalho e estímulos, sim, esse é um pouco diferente. Eu quero um time de mais intensidade, eu quero um time um pouco mais competitivo. Talvez isso possa... Mudanças de comportamentos possam... Quando altera-se, os estímulos requerem uma adaptação. Tá aí, então, a versão de Thiago Carpini do porquê para tanta lesão recentemente no São Paulo. Devolvo para você, então, minha querida Michele Janela. Tá fazendo reunião, homem. Mais reunião que nós aqui. Tá fazendo muita reunião para tentar resolver esse problema aí. Beijo para você, Mi. Sextou, minha querida. Sextou, José Paes. Mas é isso aí. Eu vou para o show da Alcione, no Juventus. Agora, sabe o que eu não entendo, Mi? Se a maioria das lesões não tem a ver com o DM porque não são lesões musculares... São lesões do quê? Pancada, trauma, fratura, torção. É. Por que, então, tem que ter reunião com o DM? Não entendi. Para recuperar? Se o Carpini falou que a maioria das lesões... Ele falou, não é de hoje, temos que dividir responsabilidades, mas no DM não tem muita culpa. Então... Se o DM não tem muita culpa, para que a reunião? Não entendi. É. Ficou estranho mesmo. Às vezes, para o departamento médico dar alguma dica de alguma coisa que deva ser feita para não, sei lá, ter esse tipo de machucado. A gente também está procurando pelo em ovo e é o seguinte. Com 11 machucados, ou 12 com 15, o São Paulo tem que pegar um time como o Cobressal e passar por cima. Pega a escalação do São Paulo que jogou contra o Cobressal. Então, assim, não tem muita relação com isso, não. Mas o Cobressal também. Ele precisa começar a rodar um pouco mais o elenco, né? Porque os mesmos jogadores sempre... Medo de botar molecada, medo de botar molecada. Turma, acabou. Domingo tem mesa redonda, Futebol Debate, 9 da noite, com convidados Luiz Ceará e Duda Garbi. Beijo Salazar, beijo Marcelo. Fiquem agora com o Jornal da Gazeta. Tchau. 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 Tchau.